Não temas contigo Eu sempre estarei Ó, rica promessa Do bondoso rei Qual estrela que brilha Lá na escuridão Esta linda promessa Brilha no meu coração Comigo estar Comigo estar Sim, Jesus me promete Sempre comigo estar Comigo estar Comigo estar Sim, Jesus me promete E sempre comigo estar Os lírios mais altos Reinos luxos estão Os dias mais belos Quão depressa vão Cristo, o lírio dos vales Nunca mudará Nunca mudará Comigo estar Comigo estar Comigo estar Sim, Jesus me promete Sempre comigo estar Desce Desce pelas águas Águas Que ver de passar Seus braços Seus eternos Eternos Hão de me guardar Sim, mesmo no fogo Todo Que me vem Todo Que me vem provar Comigo estar Comigo estar Comigo estar Comigo estar Só Não perdoeis O coração Porque eu sempre estou fiel Não perdoeis o coração Eu fecho a boca do leão Na torna estou com Daniel Sou eu aquele o grande eu sou Que um estais tranquilo estou Não disse eu há muito já Que te pedi a se cruzar Que te confere e com fervor Que vos darei o Consolador Quem tem a fé de Abraão O mundo sempre há de vencer Quem quer ter filho o coração Precisa igualmente ver Sou eu aquele o grande eu sou Que um estais também estou Não disse eu há muito já Que te pedi a se cruzar Que te confere e com fervor Que vos darei o Consolador No terremoto e vento após No céu o fogo e no furor Confio Elias a minha voz Voz do eterno Voz do amor Sou eu aquele o grande eu sou Que um estais também estou Não disse eu há muito já Que te pedi a se cruzar Que te confere e com fervor Que vos darei o Consolador Um certo dia Um certo dia Estevão viu O céu aberto E viu-me a mim Apedrejado O suco meu Mas fui fiel Mas fui fiel Até o fim Sou eu aquele o grande eu sou Que um estais também estou Não disse eu há muito já Que te pedi a se cruzar Que te confere e com fervor E vos darei o Consolador Firmado em mim rocha eternal Assim jamais o crente cai Buscai o dom celestial Que vem da casa de meu Pai Sou eu aquele o grande eu sou E onde estais também estou Não disse eu há muito já Que te pedi a se cruzar Que te confere e com fervor Que vos darei o Consolador Guia meus passos Senhor Jesus Senhor de Consolação Levo a minha estrada da plena luz A fonte do teu venta Lá fora eis a chorar Sem Deus, sem luz, sem lar Pecador, ouve o Senhor A queixa do pecador A queixa do pecador Tuas ovelhas fiéis Conduz por mais vergéis Em flor Ao teu abrisco Senhor Jesus 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 Nosso bom Pastor Lá fora eis a chorar Sem Deus, sem luz, sem lar Pecador, ouve o Senhor A queixa do pecador A queixa do pecador Na larga estrada vai triste só O filho de belo eal Viste faminto Viste faminto, envolto em pó Escravo feliz no mal Lá fora eis a chorar Sem Deus, sem luz, sem lar Pecador 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 Ouve o Senhor A queixa do pecador Pecador Senhor Senhor dos simples Senhor Senhor Jesus Ó Glórioso Deus De amor Lá Ovelha errante Atrai Conduz Ao teu redio Bom Pastor Lá fora eis a chorar Sem Deus Sem Deus Sem luz Sem lar Pecador Ouve o Senhor A queixa do pecador Eu Ser cedo Lá fora eis a chorar